Oi pessoal, eu sou a Isa, trabalho aqui na GasLive e hoje a gente vai conversar um pouco de como você deve cuidar das suas máscaras. Aqui no vídeo a gente tem o modelo YM02, que é a máscara da GasLive nasal com apoio de testa. Nas máscaras nasais e oro nasais, é muito importante você separar todas as partes dela para fazer a correta higienização. Então, o arnês, a almofada e o conector. É muito importante você manter sempre essa interface limpa, porque é ela que vai levar o ar do equipamento para o seu rosto. A gente pode lavar as máscaras em água corrente ou aqui, como a gente vai fazer de exemplo, em um recipiente, sempre com o sabonete líquido. Então, a gente sempre vai colocar todos os itens. Lavar bem esses itens, tirar o excesso de água com um pano e deixar ele secando a sombra. É recomendado você realizar esse processo pelo menos uma vez na semana. E é importante ressaltar que a utilidade das máscaras é de cerca de um ano. Obrigado. Obrigado.